Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert No vídeo de hoje, aonde vamos levar nosso macaquinho Aaron? No parque de diversões Tu colocando a roupinha nele aqui, você também vai? O Luqueta também vai? Lógico O macaquinho também vai, ele tá pondo até a roupa pra ir Primeira vez hoje no parque de diversões E ele tá comendo né, pra ficar abastecido, só não pode dar muita comida, senão ele passa mal Pula que nem um macaquinho, ah, ele é um macaquinho Jureia Rapaziada, eu tô com esse batom na boca, porque gravei um vídeo e eu tô com batom, tá? Então, a Gabi que vai me ajudar, né Gabi? Tirar isso com o meu nome Demaquilante tem isso Croquelante 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 Demaquilante Colocado E o bichão tá feliz, tá comendo, tá saudável, tá com o pelo bom, tudo certinho Melhor que seu cabelo Melhor que meu cabelo, porque tá só a vassoura, né? É da segunda da câmera, vou com a câmera, ele se foge de mim Deixa eu ver você Você vai querer pegar a câmera, né? Ele gosta de ouro Calma aí, Zé, eu não tô conseguindo focar nele Não, tá aqui É que não pode ir tão perto Não, não foca É, ó Ai, agora sim Jureia Jureia, mulher Bom, roupa colocada, alimentado Partiu Vamos, foi o parque de diversões de velho Rapaziada, chegamos Ô, Bial, não para de peidar, Zé Bial, pelo amor de Deus, Zé Da próxima vez que você peidar Vou cheirar todinho Mas é a comida que fez mal pro pai Ó, também Marmita de doido Tadinho doeram, né, mano? Não deve ter como Rapaziada, chegamos Mas valeu a pena o peido do Bial, que ele me deu um óculos Você não deu? É isso, obrigado, Bial O meu presente de Natal já está dado Agora, espera chegar o Natal que eu dou o seu Ah, vai dar sim Um abraço Um abraço Sempre deu E aí, feliz aniversário eliminado Eu tenho que lembrar o irmão, hoje é meu aniversário, você esqueceu? Ah, rapaziada, a gente veio aqui no Alegria Park hoje, em Sorocaba Então, ó, quer fazer aniversário pra criançada, já vem pra cá Colocou a coleira, rapaziada Vamos colocar a coleira pra ele começar a se acostumar com o ambiente, né, Bial? Você quer pôr lá dentro? Melhor, né? Tá ventando É, tadinho Vamos lá, então Rapaziada, chegamos aqui Não quer brincar? Não quer, vamos ver se ele quer brincar Caiu o Luz Olha lá Já vai fazer arte lá É, ele vai gostar de Ana Não, aperta o botão Já quer apertar o botão, já Já sei, eu vou entrar nos brinquedos Eu vou, tu vai filmando atrás? Tá Céu, você tem o tênis, né? Olha aí, os carros, né, né? Ó, tem que colocar o tênis ali, ó Vamos nos caminhadores, vem? Vai, Luz, você vai ter que vir o que eu vou filmando atrás Tá, senhor Me dá aí, senhor Dá a câmera pro meu irmão Nossa, ele tá aí Ele tá agitado, ele tá agitado Vamos, vamos Vamos, velho Vem, velho Vem, velho Vem subir Vamos subir Subir Vai Sobe, sobe Vai, Ero Zé, ele sobe muito melhor que eu as coisas Lógico, né, o macaco Vai Você não vai dando subir, Lucas Nossa, é liso Quer passar a câmera pra mim? Vai, Lucas, sai correndo A gente já tá aqui, você tá aí ainda, Zé Sai correndo, vai Boa, segura aqui Eu vou primeiro Com a câmera Depois você vem com ele Solta ele Zé, ele tá se divertindo muito Pois é, tá escorregando Vai Vai, vai Vamos fazer o percurso Vem, Ero Vem Se fosse um cachorro eu não conseguia fazer isso, né? Não, nem Pega Vem Isso, Ero Isso, vem Isso, Ero Pegou uma carona no meu pé Ah, a gente tá fazendo ao contrário Ava O percurso Vem que cê fala Caldinho Vocês insistem Vocês insistem, Caldinho Será que aguenta, gente? Ô, Lu, vamos voltar? Descer esse corredor? Vamos Vem, vem, Ero Já sei, Zé Finge que cê vai embora, ele vai seguir vocês Ero Cadê ele? Tchau, Ero Calma aí, calma aí Eu quero filmar Eu filmo daqui uma vez e uma vez se filma daí, tá, Caldinho? Lu, sai correndo pra ver se ele vai até a televisão Tchau, Ero Tchau Um, dois, três e vai Ele voltou Ele voltou Segura a câmera, vou deixar ela rolar Pega, Lu Nossa, ela desceu, está ganhando Desce com ele, vai, no colo Tchau, Ero Não, Jó Ô, Bobão Ele ficou, achei que ele ia vir Ero Vai te seguir, sim Não vai lá, não vai embora, não Desce com ele no colo Tá bom Tá preparado pra ver essa música linda? Tá Vai, vai Viu, Jelic, vai Gostou? Gostou? Ele está feliz Eu amo muito, tá? Vamos ver o que ele quer fazer agora Aqui a gente pode sortar, né? Pode, ele vai ficar assim Ele vai querer... Tem ali o brinquedo, você quer a segunda vez? Eu vou junto com você, vai Ah, aguenta comigo, será? Não Será que eu vou, quer ele? Não Vai do lado, vai do lado, vai do lado É 30 quilos, peso máximo São a perna do Lopeta Esse é o dedo, Jó Não, mas o importante é ser feliz Ele está curtindo, né? Vamos pra onde? Não gostou muito Balança, balança Vamos ver se ele gosta Sai do meu brinquedo Ele escorrega, ele leva um turno Olha, aqui É isso Vamos subir aqui e entrar na tortura Você acha que dá pra você ir gravando aqui? Não dá, Claudinho? Dá, também Zé, ele vai subir a segunda vez A gente está com coleira, Zé Vai subir um pouquinho? Não, não, não Ai, meu pé Ai, a gente tem uma coleira maior, Zé Imagina, uma linha de pipa Ele tem de mais alta Vamos fazer o percurso Ou Tem mais coisa lá atrás Nossa, ele foi muito rápido Lá na frente, lá Vai, senhor, vai Vai, senhor, vai, senhor Ele está lá em cima, já Nossa, ele é muito rápido Lá na frente, então, já Tô perto? Não, ele já tá lá em cima, já Tá Tá perto agora Vai, Aro, vai Tá legal, Aro? Tá Está lá de baixo ainda Ele não está aguentando mais Zé, eu estou muito cansado Bora, despegador, Claudinho Peraí, que bom, hein, Zé Segura ele aí Zé, vai Aí, desceu Agora sim, ele pegou jeito Que legal E o Luquinha está vindo agora Vamos ver a cara dele Ah, ele está chegando Chegando morto Eu desafio Eu passarei esse percurso Minha mãe não deixa Eu morto depois de brincar no parque de diversão Tomando marguinha Olha as crianças ali Tomando marguinha Olha as crianças Vamos ver quem ganha, vai Vai até três Até três Zerou, Lívia? Zerou Ai, 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 ai Você aqui vai ganhar Você aqui vai ganhar Saiu um gol ainda É mesmo? Pelo amor de Deus, Zé Que por isso, Zé Não engano, né? Vocês são muito, muito Nossa, que partida chata Que por favor Oh, que real Finge que você só está aí Finge que você está saindo do barco de pele Horrível Vamos lá, vamos fazer a câmera de frente Solte, está vindo? Vem, Aaron, vem Aaron Ele está vindo, pulando Vem Vem, Aaron, vem Tá feliz pra caramba Zé, ele está muito feliz Voltou Tchau, tchau, Aaron, tchau Tchau Tchau, tchau Zé, ele está sorrindo muito Olha lá Ele vem e sorri Ah, o leque está feliz Olha lá Olha lá Sorriso Sorriso para o pessoal deixar o like Vai Vai, Aaron Sorriso Sorriso Aaron Aí, sorrisão 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 para o pessoal deixar o like Vai Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Aê Vereceu o like Cansou? Vambora? Vambora? Vambora nada O bichão vai embora Ah, cadê você? Vem pra cá, vem Dá sorrisão Dá sorrisão Tá gostando, né? Você está gostando muito, né? Aaron Vem Tá lá, moleque Mano, está sendo o melhor dia da vida dele Tenho certeza, rapaziada Ei, você quer que eu vá aí com você? Quer que eu vá aí? Está se escondendo em mim? Ah, vou pegar Vou pegar Que macaquinho engraçado Só que eu estou cansado, rapaziada Estou morto, Claudinho Estou morto Vem Vem, filho, vem É Eu não aguento mais brincar Vem, vem, vem Ele está muito feliz, gente Te amo, te amo E volta, e vai Eu cansei Gente, eu não sei quem aproveitou mais A gente ou os dois ali Acho que ele cansou um pouquinho o Aaron agora, galera Mas ele não quer ir embora, não Vamos, então, velho Vem pra pôlar Vem pra pôlar Não, aí você tem que ir devagar Calma, calma Eu também não pague Pague, 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 pague Bom, rapaziada Deixa muito like Se inscreve no canal 1 a 9 milhões 9 milhões esse ano 20 pessoas irão pra nossa casa Se chegar a 9 milhões Vamos sortear Ai, ai Toma, meu amor Toma Perdeu, perdeu Tamo junto Vida boa É nóis Saga comigo, Júlio Vem